Música Democou, falei já é frei de mu, gostoso pegando bará, mulher já é já é, já é, já é, já é então, sar 신�akela na fim que tem cara de mulher então, sar 신�akela na fim que tem cara de mulher car 신�akela na fim car 신�akela na fim que tem cara de mulher ele passou saroz ele passou arriggela na fim car 신�akela na fim E tem cara de mulher Vou passar, vou passar, vou passar essa rana aí Tá rara, tá rara que ela novinha E tem cara de mulher Vou passar, vou passar, vou passar essa rana aí Eu tava no baile postando tranquilo Sem querer, não sei já Eu tava no baile postando tranquilo Sem querer, não sei, já é então Tá rara, 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 tá rara. Vou passar, vou passar, vou passar essa rana aí Vou passar, vou passar, vou passar essa rana aí Funk de verdade é com pesadão ponto com